Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre 5 fatos que você não pode saber. O motivo para você não poder é simples, se todos soubessem, o sistema quebraria, afinal, a ignorância é necessária para controlar muitos. Acredito que você já saiba disso. Sendo assim, quer descobrir agora esses 5 fatos que esconderam de você? Então vamos ao que interessa. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. É necessário saber que diante de caminhos gloriosos, você sacrificará muito de si mesmo, a ponto de prejudicar sua alma e mente. Claro que diante disso tudo, você recolherá enormes vantagens, mas terá pelo menos um vício. Não é à toa que indivíduos com sucesso estrondoso, geralmente possuem um grande defeito. Bebida, luxúria, estresse, paranoias e assim vai. E talvez você esteja pensando que dê para escapar disso, mas não dá. Se você, agora do zero, quer chegar ao topo, compreenda que terá que se machucar muito para chegar até lá, pois o preço para essa glória é justamente um vício. Isso porque nossa mente é ilimitada, mas nosso corpo não. E por mais que a consciência seja cada vez mais adaptável, nossa parte física, e isso conta o cérebro, vai se deteriorando conforme passamos por dificuldades e frustrações. E isso tudo será normal durante um caminho árduo. Logo, tenha noção sobre esse fato, já que o sistema adora vender para você o sonho de uma vida perfeita. Mas se quiser conquistar aquilo que deseja, saiba que terá que abrir mão de uma parte sua. Não há espaço para todos. Eu já falei isso, mas creio que muitos não acreditaram quando comentei. Portanto, indico que você, caso não acredite nisso, estude toda a história da humanidade. Você verá que durante todo o período antropoceno, ou seja, aquele derivado das ações humanas, apresenta sempre uma desigualdade. Ou seja, poucos aproveitando regalias e muitos vivendo apenas metade ou menos do que gostariam. Aliás, só para você ter uma ideia de como isso sempre aconteceu, Lá na Idade da Pedra, bem no comecinho da história humana, havia duas espécies de humanos. Os Neandertais, que eram mais fortes e poucos racionais, e os Homo Sapiens, nós que éramos inteligentes. E nessa época, os Homo Sapiens fizeram questão de aos poucos dominar o território dos Neandertais e exterminá-los. Claro que isso é apenas uma teoria, mas tudo indica que basicamente foi o que aconteceu. Sendo assim, saiba que não há espaço para todos e nunca haverá. E por mais que algumas pessoas acreditem que sim, daria para todos viverem uma vida em harmonia, a história humana prova que não. Já que não se trata só de recursos, há também a própria metafísica do ser humano, que é competitiva e violenta. Então, se eu fosse você, colocaria isso na cabeça e passaria a levar realmente a sério os seus objetivos, pois você está concorrendo com várias pessoas para conquistar um espaço no mundo. O trabalho é limitador. Há um filme de Charles Chaplin chamado Tempos Modernos, e nesse filme, Chaplin é um trabalhador de uma fábrica ocupando um lugar em uma esteira, onde sua única função é apertar um parafuso. Ele não sabe o que a fábrica produz, não sabe nem como tudo aquilo funciona. Chaplin apenas está lá apertando um parafuso, e isso representa muito bem a maioria dos trabalhos da atualidade. Você está ali sentado em um lugar cuidando de uma papelada ou vendendo algum produto, e durante seu serviço você pouco sabe sobre o que realmente está fazendo, já que faz aquilo no automático, conforme as instruções que te passaram. E para que você garanta seu salário todo mês, você aperta bem o parafuso. Você faz aquela única função com o máximo de excelência possível, para que assim ganhe destaque e quem sabe ocupe um cargo melhor. No entanto, durante toda a sua vida, você terá feito uma, duas ou três coisas no máximo. Mas pouco saberá o que realmente fez para a sociedade. Pouco saberá o quanto enriqueceu seu patrão, enquanto ganhava uma mísera parte. Logo, jamais adentre nesse ritmo limitador de um trabalho. E calma, não estou falando para que você não trabalhe. Só estou dizendo que, ao invés de só se contentar com o que é ensinado a você nesse emprego, busque também conhecimento de fora. Afinal, já vi exemplos de pessoas que trabalhavam como secretárias e depois aprendendo por si mesmas, conseguiriam criar sua própria empresa. Então, dependente de onde trabalhe, não se contente apenas com o que te ensinam ali, pois aquele conhecimento não será nada perante aquilo que pode aprender sozinho para buscar uma oportunidade muito melhor. A própria palavra cristianismo já é um equívoco. No fundo, só existiu um cristão, e esse morreu na cruz. É, eu sei. Chegamos num ponto do vídeo onde você talvez fique revoltado com o que irei dizer, mas por favor, pelo menos me escute, para que depois possa discordar ou concordar. A religião atualmente é mais uma forma de controle do que algo divino. Isso não há dúvida nenhuma quando você percebe que há vertentes religiosas se infiltrando na política. Você também não duvida quando analisa que pastores já acumulam um patrimônio de bilhões de reais. Até porque, o pastor prega o bem ou só está buscando lucro? A universal está influenciando positivamente a vida de muitos ou só está acumulando dinheiro em cima de cegos? Por isso, tomem muito cuidado perante aqueles que dizem serem detentores da palavra de Deus, pois na minha humilde opinião, Deus deve ser inteligente o suficiente para não se associar a esse tipo de gente. Provavelmente, Deus não quer seu dinheiro e nem seu tempo. Deus não quer sua escravidão. Ele apenas quer que você viva o que precisa viver e seja grato por isso. E para ser grato, convenhamos, você pode muito bem agradecer na sua casa. Ao invés de ir em um templo, já que tem medo de que caso não vá, Deus te puna. Acredite, Deus não irá te punir só porque você não foi em um lugar construído através do dinheiro de necessitados que foram enganados. O último fato é a internet. Tudo que você compartilha, tudo que curte, tudo que acessa, tudo isso é contabilizado no algoritmo que corrompe sua privacidade, a destruindo ao longo do tempo. Pois é, esse é o preço por usar a internet. Ter seus dados vendidos para milhares de empresas e marcas se aproveitarem de você e te encherem de propagandas manipuladoras que farão com que você gaste seu dinheiro ou, pelo menos, perca seu tempo assistindo a anúncios. E durante todo esse acesso, você sofrerá mais e mais influências dentro da sua consciência, a ponto de, na maioria dos casos, causar um efeito negativo em seus pensamentos. Dessa maneira, para que você não seja mais um produto da internet, faça questão de usar isso para aprender ou até mesmo ganhar dinheiro. Não importa, só use a internet para algo positivo, já que sim, isso tudo que você acessa pode ser considerado uma rede de conhecimento. Então aproveite isso ao invés de só ficar à toa e se prejudicar com esse comportamento. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like, por favor. E caso não esteja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.